Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, esse aqui é o meu espaço para falar de Sony Junior e hoje é diferente, estou com o próprio, meu presente para vocês É isso mesmo, temos Junior no canal Fiz minha primeira entrevista com ele, estou assim meio que em choque, muito feliz Junior veio em janeiro meio que em segredo, totalmente sigiloso, ninguém sabia que ele estava aqui Tive a felicidade e a oportunidade de poder encontrá-lo Fiz essa entrevista para vocês, é meu presente de Natal, espero que vocês gostem Em troca, peço aquela curtida, que se você não curtir agora com uma entrevista exclusiva e inédita do Junior no canal, você nunca mais vai curtir Então o momento agora é esse, curta Vamos para o presente de vocês Que é para mim também, para mim foi um super presente É Natal, como que você comemora a festa hoje em dia? Como eu comemoro? Tipo, é você e a Mônica, você é por causa dos seus padres, por causa dos pais dela É em família, sempre A família da Mônica vive no sul, ela é do sul Então eu acabo, só que eles conseguem vir para cá também Então quando a gente faz em São Paulo, Campinas, coisas assim Eles vêm para cá, encontram a gente A gente se junta ou na minha casa, ou na casa dos meus pais, ou na casa da minha irmã Alguma das casas, cada ano a gente acaba revezando em algum assim Em alguma casa, e às vezes a gente vai lá para o sul e passa lá com a família toda da Mônica também Que é bastante unida e tal Então a gente vai tentando intercalar para poder atender, né? Comprar todos os papéis Sendo vegetariano, o que você mais gosta na ceia? O que eu mais gosto na ceia? Ah, normalmente eu acabo indo mais para a massa Assim porque, sei lá, dependendo do... Se é em casa, vai ter mais opções vegetarianas Se não, aí talvez tenha um pouco menos Aí eu acabo indo mais para comer uma massinha, assim A gente está gravando essa entrevista aqui no Rio e ninguém sabe que você está aqui É comum isso acontecer? Não É difícil isso acontecer, eu vim para o Rio e ninguém saber Normalmente a galera já me recebe no aeroporto e tal Você está bem? Você lida super bem com o assédio dos pais Você sempre lida super bem Em algum momento de mudar o seu site? Ah, teve uma fase que eu não estava muito bem de cabeça, assim Que me incomodava um pouco, assim Eu nem sempre estava muito disponível emocionalmente Para abordagem E tem todo tipo de abordagem Então quando eu era alguma forma um pouco mais mal educada Me pegava, assim Eu ficava mais... Sei lá Mais rãzinha Mas depois passou Eu já te enchi o saco quando me soltava informação antes da hora Você já pensou assim Não fala, Leonardo Cala a boca, Leonardo Nesse sentido não Já teve interpretações Equivocadas Sobre algumas passagens Assim que eu pensei Não, mano Não tem nada a ver Não é isso, está julgando errado Tipo o quê? Tipo Teve uma que você errou feio Hora da verdade Hora da verdade Aquela passagem da minha vida Da capa de revista falando que eu não era mais virgem Ele não partiu de mim, mano Assim Não Nunca foi uma coisa Quero dar tal notícia Contigo Vem aqui Ou capricho Vem aqui Na casa era capricho Era o contrário O meu momento era tipo Um convite para fazer uma matéria Então Queremos dar uma capa do Júnior E Falar sobre a vinda Esse momento dele Não sei o quê Aí Tá pra fazer ou não tá pra fazer Aí chega na hora A entrevista vai pra esse lado E aí a manchete vira Eu não sou mais virgem Entendeu? É Mas não foi uma coisa Absolutamente Não foi uma coisa premeditada Assim Aconteceu Te admiro mais não sendo Não julgue Você falou em uma entrevista Que a Sandy te ofereceu Uma música Pra esse álbum E que você não quis E a Sandy Pelozou Nós mais eles dois Ela falou que leve Ela tinha feito Pensando pro mal da pessoa Era essa a música? Eu acho Eu não Sei Eu não sei Acho que não Eu preciso Eu não lembro exatamente Eu sei que ela me falou Que ela chegou a gravar depois Mas eu não lembro exatamente Qual que era a música Entendeu? Eu só sei Que Aconteceu da seguinte forma Eu tava no início Ainda começando a compor Ainda um pouco perdido De Caminhos Assim Entendendo qual que seria A onda do disco A sonoridade Tudo mais E aí Numa fase que eu tava Começando a buscar Algumas parcerias Pra compor E aí Eu cheguei a falar com ela Eu falei Meu, você não quer Você não tem nada aí Parado Nenhuma poesia Nenhuma coisa que esteja Estacionada Que eu possa Pegar pra trabalhar Pensei que seria legal A gente fazer alguma coisa Juntos e tal Aí ela me mandou Uma coisa mais Muito inicial Assim Um esboço E Eu lembro de não O que não conectou Muito pra mim Foi A letra em si Eu não me identifiquei Muito com o assunto Talvez Eu não lembro exatamente Mas eu amo as coisas Que ela escreve Assim Tato é que eu fui Eu que fui atrás De falar pra ela Fazer alguma coisa Aí acabou que eu Foi um Ah Pô Legal Mas eu não sei Se seria muito Isso que eu tava em mente Deixa eu mexer nisso Só que eu acabei Nunca mais mexendo Porque tinha muita música Acontecendo Há um tempo E tal E aí Depois de um tempo Ela falou Ah terminei a música Mas eu não lembro Exatamente qual era Preciso perguntar pra ela Você soltou Há pouco tempo O videozinho Faixa a faixa Sobre a música Soul E gerou um debate Interno No meu grupo No Whatsapp Hã Tem duas interpretações Quando você fala Do Criança Esperança Os caras estão falando Que admiram lá Os gringos Que cantam Tocam Tralala Você fala assim Aí Alguns interpretaram Assim Tipo Tá vendo mano Não enxerga Eu também faço isso Não tô me valorizando Ou Tá vendo mano Tenho que mostrar Que eu faço Não Era mais É muito mais Não é nenhuma Das duas interpretações É mais um sentido De acreditar De eu acreditar Na minha parada Assim No meu trabalho Tipo De eu dar mais valor Sabe Sabe pra mim mesmo Sim Que eu Muito Tinha uma Agora acho que Isso tá passando Muito bem Assim É Tenho conseguido Tenho lidado Com isso Muito mais E aí Mas era mais uma coisa Do tipo Tá vendo como é massa Isso Tá vendo que foda Que você tá fazendo E você fica aí Viajando Pensando Sabe É mais um conflito Interno Cicatrizes me doem ainda Mas também motivam Meus ideais Nas músicas E nas entrevistas Lá das cicatrizes Que você tem Em relação ao passado Hoje em dia Como que você lida Com críticas de uma Dezão E comentários Assim Pensando muito positivo Eu lido bem Eu acho que Eu aprendi A me entender Muito mais Eu tenho mais Eu tenho mais Consciência Das minhas Capacidades E das minhas Limitações Eu sei onde Então Eu visto menos Carapuças Assim Acho que Quando mais novo Isso me pegava Porque eu ainda Era muito inseguro Muito Eu ainda tava Construindo uma parada E aí Me importava muito Com a opinião Alheia Assim Acho que Hoje em dia Eu aprendi A Superar Bem isso Sabe Lógico Ainda tem hora Que né Te importa Se eu ouvi um negócio Porra Não é possível Que tão me enxergando assim Ou então Caraca Eu fiz isso mesmo Eu sou assim Às vezes Você entra Numas noiazinhas Mas Mas é muito diferente É diferente aos 40 Quase 40 Do que Assim Assim O estorfo mental De um moleque De um moleque de 12 anos De nada Sabe E pra terminar Eu propus pro Júnior Umas perguntas rápidas Assim Como se fosse um bate-bola Pra ele me dizer Mais algumas curiosidades Último álbum Algum que ouviu completo Eu gosto muito de ouvir Álbum completo De botar pra tocar Assim Deixa eu ver Algum que tenha botado Um disco Esses dias Também Impala Qual álbum? Não sei o nome É Ou sei a capa Aquela que tem Uma bola no meio Um monte de Risquinhos Assim Uma bola metálica No meio Você acha Uma série Que você dá vela No momento Eu não tô vendo Nenhuma série No momento Eu tô lançando Série 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 de clipe Série de vídeo Série de não sei o que Não tá dando tempo Pessoa mais famosa Que você tem No WhatsApp Mais famosa Você acha Que é o Luciano Huck Absolutamente Absolutamente famoso Eu não sei Você não tem a Xuxa? A Xuxa é mais famosa Que o Luciano Ela é internacional A Luciano também não Bom Eu acho que tem Eu não sei Eu acho que sim Deixa eu agradecer A vocês O carinho de vocês Esses anos todos Me aguentando Show que você tá ansioso Pra ver Show que eu tô ansioso Pra ver Andei vendo Bons shows Esse ano Vou falar de um show Que eu tive frustração De não conseguir ver Que foi o do Red Hot Obrigado 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 Música de Sandy Junior Que você mais se identifica Música de Sandy Junior Que eu mais me identifico Ah Eu gosto muito De Libertar Devolver ao mundo Artista que você já gostou muito Mas hoje em dia Não liga tal Dave Matthews Band Música que você tá mais Iniciado no momento Sim Reciado mesmo No meu próprio disco Para terminar Planos para 2024 Muitos planos para 2024 Muitos planos para 2024 Mas de cara Lançar o volume 2 Em turnê Gente espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curta aqui o vídeo Não se esquece de se inscrever No canal Ano que vem Vai ter muitas novidades Vocês viram aí Que ele falou né Vai vir coisa aí Vem volume 2 Vem turnê Estarei aqui Acompanhando tudo Se Deus quiser Tô muito animado Para o que tá por vir Tanto dele Quanto da Sandy Estarei aqui Cobrindo tudo Contando tudo Espero que vivenciando tudo também Tô muito animado Feliz Natal Feliz Ano Novo Para vocês Muito obrigado Pelo apoio que vocês me deram Esse ano Todos os anos Desde que eu comecei o canal Lá no início de 2020 Desde que eu comecei o canal Desde que eu comecei o canal Para o quarto ano Gente Eu comecei o canal Antes da pandemia Em 2020 A gente vai fazer Quatro anos Que loucura Calma minha ficha agora Gente Quatro anos Que felicidade Que loucura Tá bom Tô fazendo aqui Bastante tempo Tô bastante tempo com vocês Muito obrigado Pelas curtidas Pelas inscrições Pelos comentários Pelos compartilhamentos Pela torcida Eu sei Que vocês Tóxicos Um abraço especial Para todos os membros Do canal Vocês Veram isso aqui comigo Né? Os bastidores Nesse momento Aqui dessa entrevista Desde o primeiro momento Que eu me senti assim Apto A falar Contei para vocês E vocês E vocês foram E vocês foram muito parceiros Guardaram esse segredo Também Eu queria fazer uma surpresa Para todo mundo aqui Para o Natal Tamo junto Até ano que vem Gente Um ótimo Natal Um ótimo Natal Para todo mundo Que vocês consigam Celebrar Encontrar família Pessoas que sejam Importantes para vocês E que 2024 Seja um ano Mais leve Melhor que os anteriores E Que as questões climáticas Deem uma trégua Para a gente Na verdade Não é o que parece Que vai acontecer Mas que Conseguimos todos Lidar aí Com as dificuldades As barreiras E Que seja um ano De muito crescimento Para todo mundo